Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego Se eu te pego Enxalado na balada Começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar